Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, no vídeo de hoje nós vamos invadir a casa das pessoas fingindo ser uma criança. Mas você é aquela criança atentada, sabe gente? Aquela criança espertinha que vai dar o que falar e a gente vai irritar as pessoas invadindo a casa delas, né? Eu coloquei essa casa aqui pra eu começar, mas é a minha casinha mesmo. Porque eu vou montar o look da casa com vocês, né galera? Eu nunca pude usar muito essa casa aqui, mas enfim, vamos lá porque eu gostei dela, achei ela diferente. E vamos montar um look aqui, gente, ó. Eu tava pensando em colocar uma... tem que ser uma coisa bem mais criança mesmo. Essa cabecinha da vaquinha, ela é muito fofinha, acho que ela vai dar o que falar. E vamos colocar um... o cabelinho eu vou deixar esse mesmo, gente. Mas enfim, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, e compartilhar pra todo mundo. Gente, eu quero uma roupinha fofinha, porque eu acho que roupinha de vaquinha, acho que não vai ter. Então vamos pra uma roupinha fofinha. Deixa eu ver se eu acho. Tem que ser uma coisinha mais de criança. Gente, tá com roupas novas ou é só impressão minha? Acho que eu tô doida, mas parecia que tava com roupinhas novas aqui. Não, acho que foi coisa da minha cabeça. Mas eu jurei, parecia. Deixa eu ver, uma roupa de criancinha. Ah, essa ficou fofinha. Não sei se combinou, né, gente? O look tá péssimo. Look de centavos. Mas enfim. Vamos ver, vamos ver um aqui legal. Ah, aqui deve ter, ó. Né? Tá bem, bem, bem neném. Deixa eu ver esse aqui, deixa eu ver esse aqui. Se a gente colocar um pijaminha, tipo assim... Ah, acho que vai ficar fofinho, não vai, gente? Esse aqui é de panda. Esse é de joaninha. Nada a ver, né, o look, gente? Tá péssimo. Gente, eu tinha quase certeza que não tinha esses looks aqui. Tô achando que... Ai, gostei. Olha esse que bonitinho. Não combinou? Não, mas acho que ficou legal. Bom, a gente vai invadir a casa hoje das pessoas. Com essa cabecinha da vaquinha aqui. E vamos diminuir o tamanho. Eu pensei de mudar a carinha também. Eu vou mudar a carinha também. Colocar uma carinha mais fofinha. Que a gente vai dar um de fofinha com as pessoas. E vai invadir a casa delas. Vamos lá. Miniatura. Olha como que eu tô minúscula agora. Nossa, você pegou aquelas pestinhas. Tá, vamos lá. Tem que pegar a sacola pra entrar na casa. Vocês já sabem essa tática. Bomba. Padrão, padrão. Binóculos se for necessário, assim, né? E... Acho que é só, né, gente? Tem mais coisa. Só se pegar uma vassoura pra dar vassourada na cabeça dos outros. Mas acho que não. Vamos descer, então. Pronto. Chegamos aqui. Deixa eu sair. Tomara que ninguém invada a minha casa. Uma galera falou que é só deixar o cofre aberto. Que nunca vai aparecer que tá roubando. Então, não sei. Mas, enfim. Vou deixar aqui. Olha só. Já estão querendo... Já tem gente aqui na minha porta. Não, eu sou kid. Kid, não. Tá, vamos tirar aqui. E vamos... Vamos invadir a casa da galera. A vaquinha. Eu queria uma roupinha de unicórnio. Mas eu não achei, gente. Será que é só porque eu não vi mesmo? Aí tem gente ali, ó. Tá vendo, gente? Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Eles não podem me ver. Eles não podem me ver. Vamos dar a volta. Ai, meu Deus. Entrei no carro. Não é pra eu entrar no carro. Não, Cleusa. Vamos dar a volta. Será que o bug da sacola dá pra atravessar isso aqui? Deu. Eu não sabia. Eu achava que era só porta. Vamos avaliar. Vamos avaliando aqui devagarzinho, gente. Tem uma menina aqui, ó. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo ela ali? E ela tá com uma arma. Ela tá com uma arma na mão, galera. Não, acho que ela... Não, não é uma arma. Tá com a vassoura na mão. Não entendi. A gente tem que invadir sem ela perceber. Como que a gente vai fazer isso? Ai, é uma vassoura. É uma vassoura. Só como ela é pequenininha, não tá dando pra ver. Tá, ela tá ali. Ai, gente. Ela vai me ver. Cleusa! A gente tem que entrar. A gente tem que entrar. Ela tá ali, ó. Ai, gente. Eu tô com medo. Tô com medo, mas a gente precisa ir. Corre, 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 corre. Tá. Subimos, subimos. Correndo. Subimos. Ferrou, ferrou, ferrou. Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Ela tá ali no quarto. Ela tá ali no quarto. Passou, passou. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Galera, onde que é? Onde que é o negócio aqui mesmo? Esqueci. Calma. Vamos achar aqui. Deve ser aqui. Aqui. Achamos, gente. Tudo sob controle, galera. Olha esse aqui. Tamo tranquilo, tamo tranquilo. A gente tem que descer agora. A menina vai perceber. Ai, meu Deus. Vai, minha filha. Vai, vai, vai. Eu tenho que passar. Ai, gente. Por pouco. Acho que ela nem... Ela viu, mas já era tarde. Eu acho que foi isso. Ai, gente. Conseguimos a primeira casa. A gente invadiu. Conseguimos. Foi mega tranquilo. Ó. A menina ficou ali. Eu acho que aquela menina, ela é tipo a empregada da rainha. Ela não é a dona da casa. A dona da casa que deve ter percebido que a gente invadiu a casa dela. E deve ter achado que era aquela menina, né? Vamos ver essa daqui. Vamos ver essa daqui. Gente, tem umas casas que eu não sei onde que é o cofre, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Invadir. 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 Beleza. Tranquilo aqui. Tranquilo, né, galera? Vocês querem também que depois eu faça um vídeo pedindo pra ser adotada e colocando fogo na casa das pessoas? Ai, gente, que horror. Mas eu vou fazer... Ai, meu Deus do céu. A menina tá ali. Gente, a menina tá ali. Eu não tinha reparado. Eu não tinha reparado. E aí? O que será que eu faço? Eu vou lá. Assalto ela agora. Ai, meu Deus. Ela vai me ver. Ela vai me ver. Ela vai me ver. Vai. Taca a bomba. Taca a bomba. Taca a bomba. Não consigo descer. Eu travei. Vamos vazar. Vamos vazar. Ela tentou pegar o dinheiro antes de mim pra conseguir, mas não deu certo. Será que ela falou alguma coisa? Falou nada. Gente, o caos que a gente causou pra menina. Vamos mostrar a ostentação aqui pra ela. Ostentação. Fora do normal. Gente, vocês já são inscritos aí no canal? Ó, lembrem de sempre deixar desafio nos comentários, galera. Porque, ó, eu quero ver desafios. Eu quero ver desafios, galera. Que outra coisa que eu ia falar com vocês. Vocês têm que comentar quais jogos vocês querem que eu jogue. Eu sempre jogo Brookhaven, né? Eu monto vários desafios dentro do Brookhaven. Mas, ó, vocês que mandam. Se vocês falarem que querem outro joguinho também, a gente pode fazer. Mas eu gosto, eu acho que a galera gosta muito de desafio, né? Ó, tem essas duas meninas aqui. Eu tô dando a volta na casa delas. Pra gente entrar pelos fundos, galera. Olha, vamos fazer tipo um parkour aqui. Vamos devagarzinho. Devagarzinho. A gente vai devagarzinho. Mantendo a calma, a tranquilidade. Gente, essa casa eu não sei. Acho que onde que é o cofre dela. Ela é muito difícil. Ah, eu nem vou tentar essa, gente. Essa casa é tipo impossível. É aquela que eu nunca consigo achar. Vamos procurar outra. Vamos procurar outra porque essas daqui, ó, é impossível. Ai, eu esqueci que agora eu tô com a casa ali. Não dá. Vou tirar minha casa. Que aí eu consigo procurar as casas melhor. Hum, aqui já fui, fui. Mas, gente, esses negocinhos aqui, tem cofre aqui dentro? Tipo, eu não sei, né? Por isso que eu tenho essa dúvida. Ai, gente, tem uma menina aqui. Vamos pela garagem dela. Por que que tá meio bugado? Eu não tô conseguindo bugar tão bem. Ai, que casa bonitinha. Tá meio escura, né? Mais bonitinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos torcer pra não ter ninguém. Pra não pegar a gente de surpresa. Tranquilo, galera. Calma, coloca aqui. Aí, din-din pra nós. Din-din. Mua vaquinha, mu-mu. Mua vaquinha, mu-mu. Deixaram a geladeira tudo aberto, gente. Cadê economizando? Tem que economizar, hein? Agora que ela que foi assaltada, também tem que economizar. Vamos até brincar um pouquinho nesse parquinho aqui, porque ninguém é de ferro, né? Turututu, turututu, turututu. Gente, como que vocês se vestem no Brookhaven? Tipo assim, vocês gostam de ser gótica? Vocês gostam de vestir um look mais fofinho? Vocês gostam de vestir de animal? De bichinho? O que que vocês gostam mais? Eu gosto de cada vez eu escolho uma coisa aleatória. Não com uma coisa certa, ó. Por exemplo, agora eu tô com uma vaca, né? Um negócio de vaca na cabeça. Fingindo ser uma criança tentada. Mas é isso. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Vamos invadir assim na cara dura. Opa, licença, chefia. Beleza? Então, vamos dar uma invadidinha aqui rapidinha, tá? Onde que é o cofre desse negócio aqui, galera? Lascou. Não sei onde que é o cofre dessa casa. Tô aqui, mas não sei o cofre dessa casa onde que é. Ah, passinho, galera. Passinho. Olha isso. Assaltando a casa aqui. Essa daqui é a dona da casa. Vou invadir a casa na cara dela, galera. Ai, gente, que horror. Lá vai nós, lá vai nós, lá vai nós. Depois, invadir a casa da menina na cara dela. Ela vai ficar desesperada. Aí, ui-hu. Ui, trancou. Trancou. Vocês viram na hora ela trancando? Bem na hora que eu ia sair? Mas eu fui mais ágil. Eu fui mais ágil. Ela vai ficar estressada. Ela vai ficar estressada. Ela vai ficar estressada. Turututu. Turututu. Vaca. Literalmente, né? Literalmente. Literalmente. Porque eu tô de vaquinha. Literalmente. Literalmente. Eu não achei. Gente, foi engraçada. Falou vaca. Aí, eu literalmente. Ela foi engraçada. Vou dar o dinheiro pra ela. Porque eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa humilde. Dinheiro não é meu. Eu que peço. Pronto. Agora eu devolvi o dinheirinho dela. Tá tudo sob controle. Ela falou, desculpa, tadinha. Mas eu gostaria de ter a casa dela. Mas ela foi legal comigo, né? Ela foi engraçada. Ela foi gente boa. Aí, eu gosto quando as pessoas levam as coisas na brincadeira. Gente, mas o que que é isso? Era pra ser um Homem-Aranha? Meu Deus. Mas tá parecendo uma aranha atacada. Não um Homem-Aranha. Mas enfim. Essa Kézia foi muito fofinha, né? Amei ela. Gente, invadimos todas as casas. Olha isso. Invadimos todas as casas. Esse aqui eu acho que eu invadi também. Invadi a da Kézia agora. Essa daqui é a única que eu não consigo achar o cofre. Que é um saco. Ah, essa daqui a gente não foi, não. Essa daqui eu acho que foi a única que a gente não foi. Vamos ver. Gente, é a primeira vez que eu fui jogar Brookhaven de assaltar a minha casa. Eu comecei a entrar em desespero. Achei que eu tinha perdido, sei lá, Robux ou algo do tipo. De tão leda que eu sou. Mal sabia que, tipo assim, não prejudicava em nada. Cadê o Miguelito? Cadê o Miguelito? Bom, gente. Mas foi legal. A gente invadiu as casas aqui. E, gente, vocês têm que mandar sempre desafios aqui pra mim. Porque eu adoro cumprir os desafios que vocês mandam. Ó, eu só... Se quem puder me falar, né, onde que é o cofre dessa casa. Porque eu nunca sei. Eu nunca consegui. Oi, Miguel. A meninzão. Oi pro Miguel. O Miguel saiu do serve depois que eu saltei a casa dele. Acho que ele ficou um pouco magoado. Mas, gente, foi legal. Eu gostei. Foi muito bom. Foi muito bueno. Se vocês quiserem mais vídeos assim, eu vou fazer, tá? Vocês que mandam. É isso, meus amores. Se inscrevam no canal que ainda não é inscrito. E eu quero saber quem gosta de anime e quem gosta de desenhar. Porque tem um curso muito legal de desenho. Tá aqui na minha descrição. É só vocês clicarem. Tá lá, olá, meninos e meninas. Aí vocês vão descendo, tá lá, assim. Curso de desenho. E lá vai ter todas as informações de como funciona. Então já conversa com seu papai, com sua mamãe. Fala aí com eles do curso e vê se eles deixam. É isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Mandem ideias novas de desafios. Que o próximo desafio pode ser o seu que eu vou escolher pra fazer. Beleza, meus amores? Então a vaquinha aqui está se despedindo de vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!